Juliana, seja bem-vindo ao meu iate. Então você quer dizer que a gente vai ficar aqui boiando nessa marina, é isso? Sendo assim, o seu desejo é uma ordem. Apresente a nossa nova tripulante, Juliana. Sou mentirosa! Sou mentirosa! Sou mentirosa! Sou mentirosa! Sou mentirosa! A Blend! Sou mentirosa! Sou mentirosa! A improve for a 10 anos. Sobre a grands pensstorms postrühren nas cittas. SendoGeico apresente no fundo. Mas você viu isso. Facilitada de 11. Casio apresente em rampa. Eduardo, o que é que se passa? Estás mesmo estranho? Por que eu não dei ouvidos para você, Humberto? Por que? Uou, passa-se mesmo alguma coisa contigo. Passa-se, passa-se, passa-se é que eu sou um sem-vergonha. Olha, eu entrei numa furada e eu não tenho como sair, Humberto. Calma, Eduardo. Precisas de alguma coisa? O que é que eu posso fazer para te ajudar? É tarde demais, é tarde demais. Não tem como. Eu sou um falhado. Oi, Eduardo. Explica-me lá o que é que se passou. Conta-me lá. Humberto, Humberto, Humberto. O que se passou é que eu sou um burro, um burro. Olha, mas pronto, eu vou te explicar. É o seguinte, é assim, sabe essa garota nova? É Juliana. Então, o que se passa é que ela, ela é a Juliana. E essa é a nossa... Oh, eu estou desculpa, eu não sabia que alguém está aqui. Desculpa. Não, não, mas eu já estava disso aí, né? Com licença, com licença. Posso passar? Pode, vai. Posso? Não, não, mas vai você. Pode ir, vai. Não, vai. Não, não, mas vai. Ai, sério, Eduardo, aqui está maravilhoso. Está muito agradável aqui. Ainda bem que você está gostando, né? Ainda bem que você está gostando. Ainda bem que você está gostando. Não precisa fingir que está trabalhando. A mim você já não engana, mas... É você, farinha. Olha, não, mas não é nada disso. Só que, sabe, eu estou passando uma situação complicada e... Eu nem sei mais como eu penso, como eu ajo, só isso. Bom, realmente a situação deu uma volta inesperada. Mas qual o teu problema agora? A moça não é rica, ok? Então, esquece ela, parte para a outra. Nossa, como que você consegue ser assim tão insensível, hein, farinha? Insensível eu? Então, quando você mentiu para a moça, você estava sendo o quê? Bondoso? Não, não é bem isso, sabe? É que eu acho que... É que eu gosto mesmo dela, sabe? Ah, é. Agora você já gosta dela. Tá bom. Então, por que você não fala com ela? Acho que eu não tenho notado que você tem fugido dela? É que eu estou esperando o momento certo. É só isso. Meu, esquece ela, esquece isso tudo. Você precisa pensar no teu futuro. Futuro? Meu futuro? Mas calma aí, você anda lendo aquele livro lá do Humberto, é? Livro o quê? Você tem que pensar mais à frente. Você precisa de dinheiro e de dinheiro fácil e rápido. E por acaso eu posso lhe ajudar com isso. Só precisava que você fizesse uns favores e mantesse a máxima descrição possível. Era só isso. Como assim? Ah, olha, desculpa. Farinha, mas eu não quero me envolver nessas coisas aí, não. Então, você acabou de mentir pra moça, porque achava que ela era rica. E agora já não quer fazer isso? Você não quer sair desse buraco? Você não quer ter dinheiro? Nunca? Sim, eu quero. Eu quero tudo isso. Só que, sabe, agora eu quero fazer da maneira correta. Eu não quero agora ficar me envolvendo em encrencas de novo, não. Meu, eu estou pedindo ajuda. Eu preciso dessa ajuda nos meus negócios. Eu estou te pedindo. Não custa nada. Ah, olha, desculpa, Farinha, mas eu não vou entrar nessas coisas aí, não. Olha, depois de tudo que eu fiz por você, é isso? Farinha, não me leva mal, sabe? Eu não quero, eu não estou com condições de entrar nessas coisas aí, não. Desculpa. Eduardo, olha, sabe o que você é? Você é um parasita. E vai ser sempre isso. Sua vida vai ser sempre essa. Você é um burro mesmo. Eduardo, se é que é esse o seu nome? Juliana, eu posso explicar. Juliana, eu posso explicar, sabe? Você tem que me entender. Não é bem assim o que você está pensando, Juliana. Os copos, você pediu ajuda, né? Os copos ficam nessa bancada, na parte superior... Na parte superior, bom bordo. Só guarda ali, fica tudo certo. E o chibor? Eu não quero ouvir suas desculpinhas, viu, Eduardo? Eu não preciso ouvir suas desculpinhas esfarrapadas. Se é que você tem alguma, alguma coisa plausível, né? Que justifique o porquê que você mentiu na cara larga pra mim. Calma aí, calma aí. Afinal, eu sou o único mentiroso dessa história, é? Ai, me poupe, Eduardo, por favor. Me poupe. Sim, sim. Afinal, a rica é a camareira. Os cruzeiros todos que você falou que fez, né? Ah, fez sim. Fez, mas foi a limpando o quarto dos outros, fazendo comida, servindo comida. Sei, sim. Muito bem, muito bem. Não tô acreditando que você tá falando isso pra mim, Eduardo. É sério que você quer mesmo virar o jogo? Olha aqui, Eduardo. O único mentiroso aqui é você. Você tá me ouvindo? Mentiroso? É, é. O único mentiroso... É, trabalhar nesse barco é ótimo. Olha, já não... Será que você não viu no som? Olha lá, minha reputação nesse barco. Olha lá, eu vou ser motivo de piada. É, tua reputação, Eduardo. Será que você não tem noção do quão grave foi a sua atitude do que você fez, Eduardo? Você não consegue se colocar no meu lugar, Eduardo. Caramba, Eduardo. Olha a vergonha que eu senti por saber que eu viria pra um iate de luxo, o seu iate de luxo, trabalhar, limpar, lavar, tipo a Cinderela. Eu também achei que você nem é o dono do iate. Eu também achei que você era rica. E então? Ah, achou que eu era rica? Afinal, era isso que é importante pra você. É isso. É sim, por isso que você mentiu pra mim. Eduardo, pode vir aqui, se faz favor. Sim, sim. Vem lá, vem lá. Eu já tô indo, já tô indo. É, tá tudo bem aqui. Maravilhoso. Não poderia se tá melhor. Sim, tá tudo bom. Bora, bora, Eduardo. Precisamos da tua ajuda. Sim, mas agora? Sim, agora, rápido. Vanda lá. Tô indo, tô indo. Vem ou não vem? Já anda lá. Então, Juliana, tá gostando de trabalhar aqui? No iate? Ai, farinha, não enche o saco, vai. Juliana, tá tudo bem? Precisas de alguma coisa? Tá tudo ótimo, Humberto. Obrigada pela preocupação, viu? Se eu lhe contasse a minha história, Juliana, coisa seria diferente. Eu não quero saber. Bom dia. Olha, alguém sabe... Desculpa o atraso. Olha, alguém sabe por que o capitão chamou toda a gente? Por acaso, não sei, mas tenho a certeza que vamos descobrir daqui a nada. O capitão já tá a chegar aqui, de certeza. Ah, tá bom, tá bom. Olha, o que será o capitão vai falar aí? Bom dia a todos. Bom dia, capitão. Bom dia. Vocês sabem porquê que eu pedi para estarem aqui? É que se me surgiu umas informações, um bocadinho desagradáveis, ninguém sabe nada, não tem nada para me contar. se ninguém tem nada a dizer. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito reta e correta e gosto das coisas todas direitas. E o que se passou é completamente inadmissível. Até e tu, Eduardo? Não tens nada a dizer, não é? O corpo de tripulação toda organizou, convenceu a tripulação toda a saírem com o barco. Oh, capitão, não foi bem isso que aconteceu? Como não foi bem assim? Tu tens noção da responsabilidade? Eu sempre fui apologista de ouvir todos os lados. E há bocadinho perguntei se tinha alguma coisa para me dizer. E tu ficaste caladinho. Capitão, não sabia o que o senhor iria falar. Assim sendo, posso-vos informar que estou muito desiludido com o que se passou. Estou muito desapontado. E nós não podemos ter aqui desconfianças. Capitão, se posso tomar a palavra, tenho a certeza que o Eduardo tem uma justificação para isso. Eu até não estava nesse dia, mas de certeza que ele há de saber o que é que aconteceu. Uma justificação, senhor Humberto. Eu continuo muito desapontado com todos. E tu, Eduardo? Espero bem que penses o que é que andas a fazer. Tens de pensar na tua vida. E a minha vontade mesmo era despedir-vos. A todos. Por favor, Capitão. Não precisa disso. Não faça isso. Todos nós estamos arrependidos e graças a mim também nada ocorreu mal. Eu assegurei tudo. Pois, essas desculpas. Eu aceito as vossas desculpas. Mas tu, Eduardo, pensa bem nessa cabecinha o que é que andas a fazer. Pensa no teu futuro. Estamos todos entendidos? Então, com licença. Ei, ei. Ei, ei, você aí. Olha, pode me explicar o que aconteceu ali? Por que você contou tudo para o Capitão? Achei que a gente era amigo. Amigo? Eu não lembro de ter visto você no jardim da infância. Oh, oh. Que história é essa? O que você está falando? Eu não estou entendendo nada. Você arruinou a nossa amizade. Amizade, Eduardo? Acorda o teu conto de fadas. Eu fiz o que tinha que fazer e pronto. E esse conto você colocou toda a tripulação em risco. Claro. Claro que sim. Mas você começou. Eu comecei? Você que estragou a minha vida toda. O que eu vou falar para o Capitão agora? Eduardo, escuta. Só quem é responsável da sua vida ser isso é você mesmo. Ninguém mais. Só você. Você não consegue falar nada, né? Sabe por quê? Porque você sabe que eu tenho razão. Olha, sabe o que você é? Você é um triste. O que é que você está falando? O que é que querias falar comigo e não podias falar ao telefone? O Eduardo, o Miga, ele não presta. Ai, eu sabia. Anda para dentro. Não, eu preciso de ar puro. Anda para aqui. Amiga, eu disse, eu avisei-te. Esse rapaz não presta. Mas afinal, ele tem outra. Tem uma noiva. Vão viver para o Dubai. Não, amiga. Eu sabia. Não, nada disso. Ele mentiu para mim. Ele disse que era dono. do Yacht. Mas afinal, ele limpa. Limpa o chão. Ele faz nó nas cordas. Ele joga boia. Ele mentiu na cara larga para mim. Não, como é que é capaz? Como é que ele foi capaz de fazer uma coisa dessas contigo? Não, espera. Pior, como é que tu não percebeste? É aquela coisa, né, amiga? Dizem que o amor é cego. Só pode. Então eu estava bem vesga. Amor? Juliana, tu gostas mesmo dele? Ainda por cima, depois de tudo aquilo que ele te fez. Não, 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 amiga. Isso foi só um modo de dizer. Não gosto dele. Está doida? Maluca? Então, mas espera aí. Isso quer dizer que agora vocês vão ter que trabalhar juntos todos os dias? Todo dia. Eu vou ter que olhar para a cara dele. Todo dia. Eu vou ter que lidar com isso. Eu vou ter que ficar relembrando isso. todo dia. Mas vais ter que ser forte, Juliana. Não podes perder esse emprego também. É, amiga, você tem razão. Eu tenho que ser forte. Muito forte. Esse é o espírito. Esquece esse rapaz. Ele não presta mesmo. É. Mas, amiga, já agora eu lembrei que para eu ser forte mesmo ajudaria, sabe? Aquela sobremesa que você fez que você mandou lá. E a dieta? Não disseste que querias manter a forma? Manter a forma para quê, amiga? Para quê que eu quero manter a forma? Ah, amiga, por favor. Por favor. Ah, está bem. Vai, vou lá buscar. Eduardo. Eduardo. Desculpa, eu não te vi aí. Queres me explicar o que aconteceu há pouco? Por que que o Farinha foi falar com o capitão? Por que é que tu fizeste de errado? Sabe, Humberto, o peixe na boca sempre... Não, quer dizer, a boca morre com... Dando o peixe. Ah, a boca no peixe morre. Eu não sei. Olha, só sei que eu enganei a moça e ela me enganou. Mas o que é que isso tem a ver com as queixinhas que o Farinha foi fazer ao capitão? Sabe, Humberto, eu fingi ser um cara muito rico, fingi ser o dono desse iate, eu saí com o barco sem a permissão e o conhecimento do capitão e o pior, eu trouxe ela para trabalhar. Como assim? Mas aquela moça... Quem? Para aqui, para o barco? Juliana? É isso? E que filme! É, Juliana, e agora estou eu aqui cheio de vergonha, sem saber onde enfiar a minha cara. É, eu estou no fundo do poço. O que tu fizeste foi realmente feio, mas não foi por falta de aviso. Eu avisei-te, tenho cuidado com as companhias. Eu avisei-te, tenho cuidado com as atitudes, tenho cuidado com as palavras. Mas tu nunca ligaste-te? É, serviu para saber como eu sou um lixo. E sempre foi assim, Humberto. Sempre. Ai, minha vida é um atraso, uma perda de tempo, um embute. Eduardo, olha, o melhor caminho foi o caminho que eu te mostrei, o caminho de Deus. Deus, o cara, Deus, ele tem muito mais o que fazer do que ficar se preocupando com um falhado como eu. Enganas-te. Jesus veio à terra para falhados como tu, como eu, e como todos. Ai, Humberto, eu não tenho o que fazer. Eu estou mesmo no fundo do poço. Eu sou um falhado. Eu não tenho uma esperança. Já era. Acabou. Eduardo, acredite. Deus é o Deus das segundas oportunidades. Olha, Humberto, eu agradeço por você estar se preocupando comigo, estar mesmo sempre do meu lado, me aconselhando, me falando coisas para me sempre colocar para cima. Mas, acabou. Já não, isso não está funcionando. Mas, olha, de coração, obrigado mesmo. só que me faltava agora. O que você quer, Eduardo? Ai, é que eu queria pedir desculpas. Ah, pedir desculpa, Eduardo. Que querido, né? Você traz uma lista com você? Você vai precisar. Olha, eu já entendi. Eu sei que eu errei, eu menti para você, eu estraguei tudo, mas assim... Mais o que, Eduardo? Mais nada. Vai me dizer que você gostava de mim de verdade? Está escrito palhaça aqui na minha testa? Te manca, Eduardo. Mas vai dizer também que você também não sente a mesma coisa que sentia de mim? E isso não vem ao caso, viu? Não vem ao caso. Agora é não vem ao caso. Agora que eu já não sou o homem rico, o dono desse arte, já não está nem aí para mim. Sério que você pensa isso, Eduardo? É sério que você pensa isso? Enfia na tua cabeça que o X da questão, meu filho, foi a sua mentira, a sua atitude. Isso sim é que foi o problema. Meu Deus, só de pensar que eu estava preocupada em você me sequestrar. Isso que você fez foi muito pior. Muito pior? E você, hein? Ah, você já esqueceu. Camareira, afinal, né? É, mas não. Se passou por moça rica para tentar me enganar. Eu não me passei por nada, viu, Eduardo? Por nada. Isso é tudo coisa da tua cabeça. Porque isso é que é importante para você. O dinheiro. Não. Ah, não. Ai, o meu pai é o velho rico. Ai, o meu pai é o dono desse arte. Me poupe, Eduardo. Por favor. Eu só sei de uma coisa, viu? O capitão está bem bravo com você e você não vai me levar nessa junto não também, viu? Eu não vou cair na sua de ficar aí fazendo essas porcarias porque eu preciso muito desse emprego. Palhaça. Posso, capitão? Bom dia, Eduardo. Entra. Com licença. Capitão, eu queria... eu queria falar sobre aqueles assuntos. Sim, diz lá. Então, capitão, eu queria... eu queria pedir desculpa por tudo aquilo que eu fiz. É verdade que eu fiz coisa sem o seu conhecimento e que eu desrespeitei a sua autoridade nesse diate? Pronto. Admitires o erro já é uma grande vantagem. E o que pensas fazer agora? Sim, capitão. Deixa eu terminar. É que eu acho... eu acho não, eu tenho certeza que o meu lugar aqui acabou. Eu não tenho mais espaço neste barco. E o capitão já me protegeu demais, já engoliu muito sapo por mim. Pois, Eduardo, sabes que eu prometi ao teu pai quando estava no leite da morte que ia cuidar de ti. E eu fui um grande amigo meu. Não fosse aquele problema que eu levou. É verdade, capitão. A bebida arruinou a vida do meu pai. Pois, o que destrói a nossa vida muitas vezes são as nossas más escolhas. Sim, capitão. E eu quero mesmo agradecer de coração tudo aquilo que o senhor fez por mim. Pronto. Eu também fico contente com isso, mas quem faz as nossas escolhas somos nós. Portanto, tu é agora que vais decidir o teu caminho. Sim, capitão. Eu sei. Por isso, eu decidi mesmo abandonar o navio. Entendeu? Sair desse iate, desse barco, enfim. E diz-me uma coisa, Eduardo. O que pensas fazer agora? Agora eu não sei, capitão. O futuro dirá. Eu sei é que o capitão não pode mais ficar me protegendo para sempre. Pronto. Pois eu pouco mais tenho para te dizer, se não desejar-te boa sorte. Mas olha, sem precisares de mim, naquilo que eu puder ajudar, podes contar comigo. Está bom? Obrigado, capitão. Obrigado. Eduardo! Eduardo! Eu só queria te lembrar uma coisa. Nunca mais volte a me procurar. Você está me ouvindo? Nunca mais! Nunca mais! Nem venha mentir para mim! Não me ligue, não faça mais nada. Esqueça da minha existência. Eu já entendi, Juliana. Eu não vou voltar a te incomodar mais. Eu já fiz muito mal para você, para mim mesmo, para todo mundo. Já chega. Está bem que você reconhece isso. Vai, vai mesmo. Cuidado para não tropeçar e não cair, viu? É! Vai e não volta mais! Não, Juliana. Você não vai chorar por esse traço, tipo. Bem, Juliana, parece que só sobrou eu e você, você e eu, no mesmo barco. Ai, Farinha, vai procurar um pouco de fermento e ver se cresce, viu? Juliana, eu sou melhor que ele e algo me diz que você sabe disso. E algo me diz caro Eduard, aceita este livro como um presente. Isso mesmo. Um presente para te desligares do teu passado e começares hoje a escrever o teu futuro. espero que comeces a acreditar no quanto Deus pode fazer a diferença na tua vida. Começa hoje com este presente de mim para ti. Um abraço, Humberto. oi, Humberto. Olha, é... sabe, eu bati no fundo do poço, eu tô... não tem nada, nem ninguém. Olha, eu decido mudar, eu quero mudar de vida, eu quero o meu futuro melhor. tá bom. Obrigado, obrigado. Até já. Valeu, mano, valeu. tá bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu só gostaria de saber algumas informações e requisitos para eu poder ingressar e saber também para mim se inscrever no curso de navegação marítima. Eduardo Wellington. Sim, sim. Brasileiro. Aham. Ok. Tá. Sim, sim. Estatura, pronto. Média, alta. Uhum. Não tenho muita experiência, mas pronto. Uhum. Claro, tudo bem, então. Tu quer que tu volte para casa? O problema dele, eu não vou voltar. Você me solta, solta. Eu já disse, me deixa em paz, tá bom? Tio, quer que tu volte para casa. O problema, eu não vou voltar. Me deixa em paz vocês dois. Vocês querem que eu fique gritando aqui para todo mundo ouvir? Que saco. Juliana, conhece dois de novo? Calma, o que está acontecendo? Eu já falei para vocês dois pararem com isso, fim de assunto. Nem pense nisso, solta. Juliana, o tio disse para tu voltar para casa. Eu não quero saber. Me deixa em paz vocês dois. Ô, Juliana, esses dois de novo, eles estão te incomodando, é? Ih, este agora é que não. É, Eduardo, eu estou ótima, viu? Eu estou bem. Não precisa se preocupar, não. Estou bem, mas não é o que parece. Dessa vez eu não vou deixar vocês dois escapar aí, não, viu? Olha, deixa a Juliana em paz. Para, Eduardo. Pode vir os dois, eu aguento. Não, 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 não. Esse daqui é um irmão desse. Eduardo, para. Vem. Não, vou fazer alguma coisa. Eduardo, para. Eu posso explicar? Explica, então. Explica lá, depois desce daqui. Para. Não, não, não. Solta, solta. Vem com toda a minha orgulha. Solta. Eduardo, não me mete você, você vai se comprar. Para. Prima, teu apaixonado é crujoso, né? Prima? É, é... Sim, Eduardo. Esse é o meu primo Henrique e esse é o segurança do meu pai. Por que que seu pai precisa de... Então, afinal, você é mesmo de família rica? E seu pai é mesmo importante, é? É isso? Eu posso ir andando com você, se acalma e eu já explico tudo, tá bom? Vamos, vamos andando. E vocês dois me deixem em paz, viu? Primo, depois eu te ligo. Tchau, beijo. Vai, vai. Calma, tá doendo muito? Te machucaram muito? Sabe, o segurança do seu pai tem muita força, né? É, senão faz bem o seu trabalho, né? Bem, desculpa por ele ter te machucado dessa maneira. Também não era preciso, né? É, bom. Pelo menos assim eu já fico sabendo, né? Bom, você deve estar se perguntando, né, Eduardo? Mas sim, meu pai tem o segurança próprio. E sim, nós somos uma família rica. Pronto, tá contente agora? Não, na verdade isso já não me interessa, sabe? Antes eu pensava de uma maneira, agora já não. Quando eu decidi te ajudar, realmente foi... Era isso que eu quis fazer, não tinha nada. Eu não tinha nenhum outro interesse. Sabe, quando eu te vi em perigo, eu não pensei duas vezes. Mas pronto, agora eu tô vendo que você já tá bem. Olha, eu não quero mais te incomodar. O meu pai, ele fez um acordo comigo. Eu sempre tive de tudo, sabe? Eu nunca dei valor pra nada. Nunca me preocupei com nada, nunca tive responsabilidades. E o meu pai quis me mostrar o valor do trabalho, do sacrifício. E por isso, eu tenho vivido sem a ajuda dele. Por isso, eu tenho conseguido, ou ao menos tentado. Exceto pelo trabalho no iate, que foi meu pai que conseguiu. Ele conhece o capitão e por isso conseguiu me arranjar aquele trabalho. É, realmente temos segredos, né? Escondidos. E mentimos. Mas olha, eu quero pedir desculpa, novamente. Olha, o que eu fiz a você, isso não se faz a ninguém. Olha, eu nem sei onde eu tava com a cabeça pra fazer uma coisa dessa. Eu confesso que quando eu te conheci, eu fiquei com uma certa segurança. Por pensar que você era rico. Mas aqui estou eu. Não consigo me virar sozinha. Não tenho um objetivo na vida, nem um futuro sequer. Ô, Juliana, não pensa dessa forma. Então, eu também pensava assim. E olha, eu tô mudando. Você tem potencial, só precisa de uma mãozinha. Olha, quando a gente se conheceu, eu lembro que você falava que gostaria de ter um negócio próprio, não era? É, mas isso já ficou pra trás. Eu nunca vou conseguir. Isso é quase impossível. Claro que não, Juliana. É claro que você vai conseguir. Então, como alguém me ajudou, eu também consigo te ajudar. Pode ser? Olha, vamos fazer assim. A gente, então, faz desde o início. Mas dessa vez, sem mentiras e sem fingimento. Combinado. Combinado. Olá, eu sou o Eduardo. Ingressei num curso de escola náutica marítima, de transporte marinha. Atualmente, eu sou empregado de mesa. Prazer. Calma, você não tá de mentirinha comigo de novo, não, né? Não, não. Dessa vez, é muito sério. Bom, eu sou a Juliana. E não sei o que fazer da vida. Ai, tá calor hoje, né? Só usar. Ah, tá bom. Não, pode deixar. Aquela matéria é pra amanhã, né? Não, não. Tá tudo aqui. Tá bom, então. Até já. Até amanhã, viu? Tchau, tchau. E aí, quer comprar? Farinha? Eduardo! Nossa, tá parecendo ter um doutor com livrinho. E aí? O que tem feito? Nada, meu. Olha, agora eu tô estudando. Mas calma aí, e você? Você tá bem? Olha, você tá vendendo droga na rua? Psss! Não fala isso. É só... Pronto. Pra ganhar um extra. Só isso. Nada de mais. Mas e a tripulação? Aquilo ali não deu certo. Fui demitido dali, mas pronto. Isso não vem ao caso. E você? Tá enganando ainda muitas pessoas por aí? Como é? Não, olha, eu mudei de vida. Agora eu tô indo na igreja. Olha, você deveria fazer o mesmo, meu. Ah, isso é que eu venço pra boi dormir. Igreja não é pra mim. Nunca gostei dessas coisas. Mas, ô Farinha, você sabe que se você continuar nessa vida, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer algo pior, meu. Exato. Não precisa disso, tá bem? Olha, eu não quero os seus conselhos, não quero saber nada que você tem pra me falar. Isso é um sujo falando mal lavado. Mas, Farinha, se eu mudei, você acha que você também não... Mudou nada, olha, eu não quero, tá bem? Fica aí com os teus livros, com as tuas coisas, eu não quero. Fica aí com os teus livros, com as tuas coisas, eu não quero. Fica aí com as tuas coisas. Fica aí com as tuas coisas. Oi, Eduardo, mas isso funciona mesmo? Você não tá me enganando de novo, não, né? Juliana, aqui te enganando, você acha que eu vou te enganar? Tudo isso que eu tô te mostrando funciona sim, mas tem que pôr em prática, tem que ter foco. E tem que olhar pra aqui, pra esse livro aqui. Outra coisa também, viu, Juliana? Olha, você tem que fazer as pazes com o seu pai, se reconciliar com ele. Isso já é um assunto mais delicado, né? É, mas eu vou tentar. Vai tentar? Então, olha, por que então você não vem na igreja comigo e com o Humberto? Sobre a igreja, é assim, eu pra já, se você não se importa, eu prefiro ficar no online, essa coisa do basta crer, assisto online ou até no canal da TV mesmo. É, então a gente pode assistir agora juntos, o que você acha? Mas eu não quero te atrapalhar, você não tem seus estudos, suas coisas pra fazer, não sei. Juliana, isso eu posso deixar pra fazer depois, depois eu me organizo. A prioridade agora é você. Tá bom. Então agora, meus amigos. Eu vou falar especificamente àquelas pessoas que dizem eu, eu não sei a situação. Eu acredito em Deus, não sabia essas verdades. Eu quero ter um encontro com Deus. Eu quero ter certeza que estou salvo. Então, olha. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus disse, ninguém pode chegar a Deus o Pai, exceto, através de mim, é Jesus. Portanto, não é através da virgem, não é através de santos, não é através do mal-meu, é só Jesus. Ah, mas eu acho. O guardo-se abaixo do bolso, porque Deus não se verga, Deus não muda, Deus não obedece a ninguém. Ele é o único a mim. Nem no céu, nem na terra, há outro nome, pelo copo de imbecilção, exceto através de Deus. E Jesus disse a todos quantos ao receberem, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem se recebeu Jesus? Acertado. Então, Juliana, gostaste? Amei, Eduardo. Então, não gostei. Povo animado, né? Você sai daqui assim, até com um ânimo. É diferente, né? Gostei muito. E olha só, a gente conversou tanto que nem demos conta da hora passar. É verdade, olha. Não é à toa que a reunião se chama Encontro com Deus. É muito bom, né? Olha, está ali um amigo meu. Qual a licença? Eu vou só falar com ele, tá bem? Tá bom, tchau. Até já, pessoal. Bem, Eduardo, eu queria te agradecer, viu? Por esse momento e, finalmente, agora eu encontrei, assim, um objetivo na vida. Eu sei que você está falando de mim. Claro que não, engraçadinho. Eu estou falando sério. Olha só, né? A volta que a vida dá. Ontem você era o cara que mentia para mim. Hoje você é o cara que me ensina a acreditar na verdade. É, você vê como as coisas são, né? Tem mudança. É só querer. E, claro, com a ajuda de Deus fica muito mais fácil. É, e é sobre isso que eu queria falar com você. É, isso o quê? É, eu acho que chegou o momento de eu apresentar você para o meu pai. O quê? Conheci seu pai? Sim. Mas você não acha muito cedo? Não, claro que não, Eduardo. Eu tenho certeza que eu quero apresentar você para o meu pai. E, além disso, eu já até combinei com ele e ele está esperando a gente para almoçar. O quê? Mas já? Já. Vai, Eduardo, vamos. Para de ser bobo. Vai, vamos. Vamos. Vamos para onde? Vamos. Ai, 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 ai. Mas olha, eu esqueci. Eu estou com dor de barriga. Ai, Eduardo, é só o meu pai. Vamos. Mas olha, e o casaco? Vai fazer vento? Que fazer vento? Olha o solzão que está lá fora. Vamos. Sorri, italiano. Sorri. Que bom te ver. Não, papai. Tá bonito, elegante. É esse, moleque? Pai. Estou brincando. Como vai, Eduardo? Olá. Tudo bem? Por favor, sente-se. O Eduardo senta aqui na minha frente. Você senta ali. E eu escolhi agora esse vinho especialmente para essa ocasião. Opa, tá bom. Obrigado. Vou pegar um pouco para mim. A minha filha não bebe? Sabe, Eduardo, já faz um tempo que eu queria te conhecer. Desde que a minha filha, vamos dizer assim, se envolveu com você, ela mudou muito, viu? Ah, que bom. Seu pai não sabe da história de antes, não, né? Não, Eduardo. Esquece isso. Segue na conversa. É, pai, e não é só isso, viu? Eu realmente comecei a ver a vida de outra forma, sabe? E também tudo isso, a parte principal, tudo aquilo que o senhor fez eu passar, né? Vendo o lado positivo, claro. Que bom, minha filha. Sabe, nós temos que dar valor a tudo que a gente tem. Não é só porque a gente nasceu rico, temos uma fortuna, um monte de dinheiro, que a gente tem que considerar isso tudo como garantido. A vida não é assim, pois não, Eduardo? É, é. É, quer dizer, não. Não, a vida é muito dura, a vida, olha, tem que ter muito sacrifício, tem muita batalha. A vida não é para cocinar, é muito difícil, não é mole, não. E é por isso, papai, que agora que eu terminei o meu curso de gestão, eu vou abrir o meu próprio negócio. E vou batalhar muito duro, viu? Com as minhas próprias mãos. Nossa, você alegra muito meu coração falando desse jeito, viu? Tem todo o meu apoio. E o senhor ainda vai ter muito orgulho de mim. Com certeza. Então, vamos pedir? Esse restaurante é muito bom. O Eduardo paga a conta hoje, não é, Eduardo? O quê? Não, estou brincando. Podem pedir o que quiserem, tá bom? Claro, obrigado. Vocês vão pedir. Atrasado, estou atrasado. Nossa, que esse curso é mais demorado do que tudo. Ajuda de profissionais excelentes, né? Que me ajudaram na escolha. Juliana, que roupa é essa? Oi, amor. Tudo bom? Então, tudo bem? Sogrão, como é que tá? Pai. Então, você demorou, hein? Mas também você nem falou, não. Como que eu vi com essa roupa? Amor, inauguração, né? Vindo o curso. Mas você tá linda de qualquer jeito. Olha, olha, olha. Por acaso, o segurança do seu pai não tá linda. Amiga, este lugar está lindo. Estou tão olhada de ti. Você acha que tá minha cara? Tu, cara, tá lindo, lindo, lindo. Estou muito orgulhosa de ti. Eu tô muito feliz, de verdade. Estou muito realizada. E, assim, pra mim é uma grande conquista, sabe? Filha, parabéns. Sua mãe teria tanto orgulho de você, viu? Ai, papai. Às vezes eu fico pensando nisso, sabe? E eu acho que a mamãe aqui nesse ambiente se encaixaria perfeitamente. Ela já estaria aqui, assim, com aquele alto astral dela. Estaria maravilhosa aqui. Que ela descansa em paz. Com certeza. E muito obrigada, viu, pai, por toda a ajuda que o senhor me deu. Por mais que custou um pouquinho, né? Hoje eu sei dar valor às pequenas coisas e às grandes coisas também, pai. Obrigada. Prazer. E já agora, já que estamos aqui em família, aqui meus amigos íntimos, amigas da mamãe. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo nesse dia tão especial. E, claro, que sem a ajuda de vocês eu nunca teria chegado até aqui. E, principalmente, também sem a ajuda de Deus. Eu aprendi muito, aprendi muito com a Bíblia. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu estou, assim, de coração cheio. Estou muito feliz. E antes da gente virar ali aquela plaquinha pra aberto, eu queria mostrar, assim, alguns detalhes que foi, assim, tudo muito bem pensado. Queria apresentar o local pra vocês. Bora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, Eduardo. De nada. Olha, essa prova viva é que há sempre esperança para alguém. É verdade, hein, Humberto? Olha, meu pai sempre dizia que a vida nunca iria mudar. Então não valia a pena ter esperança. Mas, sabe, hoje eu já vejo que não é dessa maneira. Há sempre esperança. Nós é que temos que ir à luta e reconhecer sempre Deus na nossa vida. Olha, Humberto, obrigado mesmo por você nunca ter desistido de mim, ter me ajudado em todos os momentos. Olha, sou mesmo grato a você. Não tens que agradecer. As tuas vitórias são as minhas também. E agora... Vamos festejar! Boa noite. Não é legal. Não é legal. Não é legal. Eduardo, parabéns. Mandou muito bem, rapaz. Obrigado. Muito legal mesmo. Obrigado por confiar em mim. Pode deixar a costa. Está tudo bem. Muito bacana. Parabéns de novo. Olha, eu quero agradecer a presença de todos vocês pelo dia mais importante da minha vida. Eu oficialmente me tornei capitão. Antes eu pensava que os meus sonhos é que comandavam a minha vida e eu vivia dessa forma. Adormecido e sonhando que um dia a oportunidade iria cair na minha frente. Mas eu bati no fundo do poço e eu percebi que sem luta não há sucesso. Sem Deus a gente não tem bênçãos. Por isso eu quero agradecer a todos vocês por acreditar em mim, por ter me dado muita força. Sabe, antes eu vivia nos meus sonhos, mas hoje, hoje eu vivo neles. Obrigado. 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 Essa festa está muito boa, né? Mas eu acho que está faltando algo de especial, né? Juliana, por favor. Você aceita... Calma aí, calma aí, calma aí. Você... Você, Juliana... Achei, achei. Você aceita se casar comigo? É claro que eu aceito! Achei. Eu amo. Eu amo! Hoje é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto